Passa a exibir uma série de reportagens especiais sobre crimes que foram manchetes em todo o país. Casos que nunca foram solucionados e que até hoje deixam muitas perguntas e poucas respostas. É um trabalho minucioso da nossa equipe para trazer a você novas informações e uma outra visão dos fatos. Na primeira reportagem da série, nós fomos a Mandaguaçu para relembrar um homicídio que ficou marcado pela brutalidade. Vamos falar de Fulgêncio Sanches. Quem matou e queimou o corpo do funcionário público de 39 anos que prestava serviços para a delegacia de polícia. O crime foi no dia 8 de novembro de 2018. O carro dele foi encontrado carbonizado numa área rural. E esse é um mistério que para a família é uma ferida que nunca cicatriza. A partir de agora, essa série de reportagens especiais, num trabalho do repórter e apresentador Nader Kalil. Meio dia e 24, enche a tela do balanço. Qual o pior sentimento para uma mãe que perde um filho assassinado? Viver com a dor da saudade ou com a dúvida em saber quem foi o assassino? É difícil. É muito difícil. Só sabe quem passa. A idosa hoje, com 83 anos, vive a angústia de uma resposta que ela espera todos os dias e que nunca chegou. Quem matou o filho dela? O servidor público da prefeitura de Mandaguaçu, Fulgêncio Sanches, de 39 anos. Morto, esquartejado e que ainda teve o corpo carbonizado no interior de um veículo. Quase quatro anos depois da polícia ter encontrado o carro carbonizado com o corpo do Fulgêncio queimado no porta-malas, nós estamos refazendo o mesmo trajeto feito naquele dia pelo suposto assassino que deixa o carro do Fulgêncio nessa área rural, próximo a uma plantação de cana-de-açúcar. Nós voltamos hoje junto com o repórter estematográfico Elvis Marçal. Foi ele quem dirigia o carro da nossa equipe naquela época e que acompanhou a chegada dos policiais até o local onde o carro e o corpo do Fulgêncio foram encontrados. Quem fez isso conhecia a região. Aquela pessoa que está dirigindo o carro sabia aonde ele queria chegar. A pessoa tem que conhecer bem a região aqui, tanto que eu conheço porque eu ando aqui de bike, né? Se não fosse isso, até para chegar novamente aqui seria difícil. Nós chegamos exatamente próximo ao local onde o veículo foi abandonado. Fica a cerca de 200, 300 metros. Nós estamos cercados por plantações por todos os lados de cana-de-açúcar. Como é que a pessoa vai encontrar o local desse aqui e sair daqui depois sem conhecer a região? E não ser visto por ninguém. A área hoje mudou bastante depois de quatro anos. Mas a gente ainda encontra por aqui primeiro o solo, que é marcado de forma mais escura devido ao fogo, às chamas. Também a madeira aqui ainda, bastante escura e chamuscada devido ao incêndio que foi provocado no veículo. Uma região completamente deserta. A estrada, conhecida como Chica-Chica, fica na área rural, próximo ao município de Maringá, Mandaguaçu e até mesmo de Horizona. Uma região deserta. Em todo o período em que nós estamos aqui, não passou ninguém, nenhum carro, nenhum veículo. E isso dificultou o trabalho da polícia e da investigação. A obtenção de provas, de testemunhas que pudessem ajudar a elucidar esse mistério. Ele veio, almoçou, deitou lá no sofá, ficou lá em televisão comigo, conversando. Deu um beijo aqui na minha testa e falou tchau e saiu. Por ser um dos maiores colecionadores de imagens santas do país, em 2015, três anos antes de ser assassinado, Fulgêncio chegou a dar entrevista à nossa equipe. É conhecido como o homem santeiro, o Fulgêncio Santeiro, em Mandaguaçu. Eu queria ser padre, depois passei a ser segurança, trabalhei muito tempo. Solteiro, sem filhos, Fulgêncio Santeiro, trabalhava na delegacia de Mandaguaçu, a serviço da prefeitura. Também administrava uma empresa de segurança privada. Nas redes sociais, demonstrava simplicidade. Sempre rodeado de amigos, parceiros de trabalho e suas maiores paixões. A religiosidade em igrejas e santuários e a família. Mas Fulgêncio também tinha inimigos. Tinha, tinha. E não era um só, não, viu? Eram muitos, porque com esse som alto, as pessoas ficavam com raiva, porque às vezes ele mandava prender o carro também, se não abaixasse o som. Teve um que até falou pra ele, falou, se você voltar aqui outra vez, por causa de som alto, eu vou te matar. Mas se Fulgêncio então tinha inimigos, isso poderia estar por trás da morte dele? Logo após a descoberta do carro carbonizado e do corpo de Fulgêncio Sánchez, investigadores que trabalhavam no caso na época, divulgaram a imagem de uma câmera de monitoramento, onde um homem aparece dirigindo o veículo em direção ao local onde ele foi queimado. No vídeo, o suspeito de estatura mediana e óculos, aparentemente sozinho, segue pela estrada rural até o local onde, na sequência, acabou abandonado e queimado. Apesar da imagem ter sido amplamente divulgada na época e várias denúncias terem sido investigadas, nunca o suspeito foi identificado. Foi encontrado os ossos, né, no interior do porta-malas do veículo, né, foi encontrado também facão, faca e martelo. Os ossos estão partidos, não sabemos dizer, a perícia vai constatar se foi, houve escortejamento ou se foi o fogo que acabou causando. Em meio à dor e ao sofrimento da família diante da morte do Fulgêncio, ainda era necessário que a família fizesse a doação de material genético para a comprovação de que aqueles restos mortais encontrados no carro eram do rapaz. Só que nem a mãe e nem a irmã poderiam fazer a doação desse material, afinal, ele era adotado. Dona Elisolina, o Fulgêncio, ele sabia que ele era filho adotivo? Sabia. Depois, porque o irmão dele, o mais velho que eu criava, contou pra ele. E ele nunca teve problema com isso? Não. Ele falou, não, a minha mãe é essa aqui que me criou. Como então fazer a comparação genética? Foi aí que elas se lembraram. Fulgêncio era doador de sangue e fazia essas doações constantemente. Foi Deus, né, que na hora iluminou assim meu filho e lembrou da época que sempre a mãe falava, ah, hoje o Buca, né, que a gente chamava ele de Buca, hoje o Buca vai doação, hoje ele foi, né. Aí, nossa, nós fomos lá, foi tudo certo. Após a morte de Fulgêncio, acabou vindo à tona de que o filho da senhora, ele, que não tinha um relacionamento até aquele momento com mulheres, nunca foi uma desconfiança da senhora. Nunca, nunca. Só que após a morte dele, a senhora acabou descobrindo que ele tinha relacionamento com homens. É, porque ela me contou, senão eu não sabia. A morte dele tem a ver com o trabalho dele, não tem outro motivo. Principalmente na delegacia? É. No trabalho dele na delegacia, que a gente vê que ali é que morava o perigo pra ele. Um crime que há quase quatro anos espera por uma solução, como uma ferida que nunca cicatriza. Nunca, 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 nunca. Eu peguei muito amor daquele menino e não tem solução. Prender o autor ou os autores deste crime vai trazer o Fulgêncio de volta? Não. Mas pra mãe, pro pai, pra família, pras pessoas próximas, isso significa cicatrizar a dor. Quando a gente vê a justiça sendo feita, ela vai aos poucos sendo substituída pela saudade. Mas enquanto a justiça não é feita, isso é impossível de acontecer. E a cada dia, essa mãe, a cada dia as pessoas que gostavam dele vão remoendo esse sentimento. E cada vez mais, né, essa sensação de impunidade vai tomando conta dessa história. Com essa série de reportagens especiais, com crimes brutais que marcaram o nosso Paraná e que até hoje não tem uma solução, a gente espera sim que as investigações sejam retomadas. Que com a divulgação de histórias como essa, novas denúncias cheguem à polícia. E a gente consiga a prisão e o completo esclarecimento destes crimes. Amanhã, a gente tem uma nova...